Marcos Vinícius, de 18 anos, é conhecido como Nissim. Ele foi preso sob a acusação de participar de um assalto em uma residência na zona norte de Trezena. Segundo os policiais civis, o Nissim tem entre 10 e 15 passagens pela polícia. Mas o que chamou a atenção da nossa equipe é que ele tem um desenho aqui de um palhaço. Isso na linguagem do crime e também na apuração da polícia em trabalhos de investigação. Esse símbolo, esse desenho, significa a morte ou desejo de assassinatos de policiais civis e militares. O Nissim nega ter participado de um crime desta natureza. Você participou de alguma morte policial ou algum envolvimento em algum delito desta natureza? Eu me lembro. E por que você tem esse desenho no corpo? Na verdade, é vontade de fazer mesmo. Mas há quanto tempo você tem esse desenho? Cinco anos. Mas o que significa isso para você? Você sabe que isso aí dá problema, não é? Eu sei que dá, mas fiz mesmo só para fazer mesmo. Mas não tenho vontade de matar a polícia, nem nunca me matei, não. Há mais ou menos quantos anos você entrou no mundo do crime? Meu irmão. Segundo os policiais do 22º DP, Nissim invadiu a residência ao lado de mais três homens. Dois deles já estão presos. Os policiais ainda procuram um homem por nome Gustavo, que continua foragido.